Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia. E eu sou a Patrícia. E nós somos do canal Paraíso da Suculenta e hoje a gente vai mostrar pra vocês um vídeo que vocês estão esperando tanto, né mãe? Que é o bastante tempo em contato com a gente. Isso, que é o vídeo das mudinhas, né? Mas antes de começar a falar das mudinhas, pessoal, eu quero desejar pra vocês... Nós. Nós duas, né? Um ótimo ano novo, que esse 2021 seja diferente pra cada um de vocês, né? Um ano abençoado. Um ano mudou e às vezes a gente fala, né? Nada mudou, eu continuo a mesma coisa. Decida ficar bem, decida se alegrar. Decida mudar suas atitudes, né? Que a sua vida vai mudar. Exatamente. As nossas atitudes e aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmos, faz toda a diferença. Então se o ano mudou, pessoal, já mude a forma de pensar também, mude a maneira de agir também, né mãe? Que eu creio e eu tenho certeza que tudo vai melhorar pra vocês também. Esse é um ano maravilhoso que Deus fez pra nós. É o que nós desejamos, é um ano abençoado, um ano próspero, um ano cheio da paz do Senhor, do amor de Jesus Cristo, né? Isso. E de todos vocês na presença do nosso Senhor, que é Ele que sabe todas as coisas. E é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui pra gente. Se inscreva no canal também e vem fazer parte da nossa família, que só cresce a cada dia, graças a Deus e a vocês. E se você já é inscrito no canal, eu agradeço pela sua presença aqui, né mãe? Nós somos gratos a vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E esse é mais um ano que nós vamos seguir com os vídeos nas terças e na sexta-feira. Com vocês, juntinho, nós todos, né? Sim, isso mesmo. Mostrando os altos de baixo das nossas meninas aqui. Sim, porque esse canal é nosso, né, Lê? Exatamente, é isso mesmo. Nós precisamos de vocês. Nos sigam lá nas redes sociais também, pessoal, na página do Facebook e no Instagram. E simbora pro vídeo. Então, pessoal, vamos começar. E eu peço que vocês já, de primeira, eu peço que vocês não pularem nenhuma parte do vídeo, né mãe? Isso mesmo. E verem inteiro, por favor. Porque a gente vai falar as regras do álbum certinho pra vocês. Porque depois vocês vão ficar perguntando no WhatsApp. Entrar em contato com a gente, a gente já vai responder o que vocês já sabem, né? Isso. Que vocês ouviram no vídeo. No vídeo. Até porque é muitas pessoas entrando em contato com a gente. A gente não tem tempo pra ficar explicando tudo. Por isso a gente tá pedindo pra vocês assistirem o vídeo e ouvirem todas as regras que nós vamos falar aqui. Isso, agora. Pessoal, assim que vocês entrarem em contato com a gente, já enviem o seu CEP. A gente vai deixar o WhatsApp pra vocês. Pra contato aí no vídeo, tá bom? Assim que você nos adicionar no WhatsApp, você nos manda o CEP, né mãe? Isso. O CEP da sua localização, né? Onde você mora. Pra gente calcular o frete pra gente calcular o frete pra vocês, tá? O frete é por conta do comprador. Por conta do cliente, isso mesmo. O valor mínimo para compra, pessoal, no álbum é R$100, tá? Então, se você for comprar com a gente, o pedido precisa dar no mínimo R$100. Isso, se você mora muito longe, se você mora, a gente mora no interior de São Paulo, se você mora tipo Ceará, né? Que é um lugar longe, a gente prefere enviar pra você. É, Bahia. A gente prefere enviar pra vocês por expresso, que de avião é muito mais rápido do que, né? Pelo carro. A gente não quer ter problema a respeito de mudas. São mudas pequenas, não são mudas grandes. Então, a gente prefere enviar o quanto mais rápido possível. Isso. Então, a gente vai, se você for de uma cidade mais longe, né? De um estado mais longe, uma localização mais longe. A gente vai mandar pra você o valor do expresso e o valor do normal, tá bom? Mas a gente já fala pra vocês que o normal, eles demoram pra chegar. Se for muito longe, né? No caso, a Jadlog. A gente, já vou falar agora pra vocês, o álbum vai ser hoje, né? Segunda-feira, às 10 horas da manhã. E nós faremos o envio das plantas na próxima segunda-feira, tá? Que cai dia 11, se eu não me engano. Dia 11. Dia 11 do 1. Do 1, segunda-feira, próxima segunda-feira, tá? Pessoal, a respeito do prazo para pagamento, a gente vai dar dois dias úteis, né? Dois dias. Dois dias úteis a partir do momento que o pedido foi feito. E pra quem comprar no final da semana, né, que for na quinta-feira, sexta-feira, a gente vai dar o prazo até sexta-feira pra pagamento. Já tá certamente. Se você fizer o pedido na quinta ou na sexta. Então, o pagamento será feito, tem que ser feito até na sexta-feira, tá? Pra gente conferir bem certinho que final de semana nada funciona. Mais uma vez, lembrando vocês, se você fizer o pedido com a gente na segunda, você terá dois dias úteis pra pagar, então, no caso, até quarta-feira. Até quarta-feira. Então, será assim, tá, pessoal? Pessoal, a respeito do pagamento, é através de boleto bancário à vista, tá? A gente faz um boleto pra vocês no valor do pedido e você pode pagar em qualquer lotérica ou banco até o prazo de validade do documento, tá? Então, a gente vai enviar pra vocês o PDF pelo WhatsApp mesmo e o código de barras do mesmo boleto e você vai conseguir pagar através do código de barras mesmo. Ou você pode imprimir, né? O boleto pra você pagar em qualquer banco holotérico. Ou transferência, né? Isso. Transferência bancária, pessoal. Pode ser feito transferência. Aí pode ser feito transferência. E o banco que a gente trabalha é o Banco Inter. É um banco online, tá bom? Só pra vocês saberem. No WhatsApp, assim que você enviar a mensagem, nós vamos enviar pra vocês um link, tá? Que vai cair no Google Drive. É só vocês clicarem no link e vocês já vão cair direto no álbum, tá? Vocês vão poder ver todas as fotos com valores, mudas e os nomes. É bem certinho pra vocês. E outra coisa que a Leia esqueceu de falar é que as vendas serão por ordem de chamada. Ah, é verdade. Por ordem de mensagem. Então, as pessoas que mandarem mensagem primeiro serão atendidas primeiro, né Leia? Isso. Eu que falei. Já pessoas já estão entrando em contato comigo antes. Eu peço pra essas pessoas enviarem mensagem de novo a partir das 10 horas da manhã, que é o horário que eu vou começar a responder vocês, tá bom? Então, isso vai ser por hora de chegada. E tem plantas que a gente só tem uma muda, muda única, tá? Então, quem a gente atender primeiro, que entrar em contato primeiro, vai ficar com a muda. Isso. Né? E a gente dá prazo de dois dias pra pagar, pessoal. Só será reservada dois dias. Porque teve pessoas no outro álbum que reservou plantas com a gente, não deu satisfação. Até acabou bloqueando a gente no WhatsApp e nem falou nada aqui no dia. A gente não entendeu nem porquê, né? É. Então, pra não... Era só falar que não vai ficar, né? Porque o que acontece? A gente dá prazo de dois dias. Se a pessoa não efetuar o pagamento, a gente cancela o pedido. E se a pessoa voltar e entrar em contato de novo, a pessoa vai ter somente as plantas que estiverem disponíveis no momento e a gente não vai reservar planta. É por que a gente dá dois dias de prazo? Porque tem bastante gente querendo, né? Então, não é justo com outras pessoas vocês, tipo assim, pegarem a planta, reservarem e depois não ficarem com a planta e a gente perder de vender essa planta pra outro cliente que tem desejado essa planta, né? Por isso, é os dois dias de prazo. Olha, pessoal, essa lindona. É uma Curs que tá no pote 11. Olha que lindona. Essa é uma que é velha lula. Olha que maravilhosa que ela está. Tá numa cuia 12 ou 13. Cuia não, é potinho mesmo. Essa é uma lindona rulosa argentina. Ela tem carúnculas, pessoal. Fica gigante. E muito linda, tá? É uma planta espetacular mesmo. Ela é uma planta importada. Se você procurar, pesquisar no Google, você não vai achar a foto dela, tá? É, porque é uma gibiflora importada, né? Ela veio de fora. E ela fica grande, linda, toda rulosa. E toda cheia de verrugas, tá? Isso. Pra quem gosta de verrugas, essa é uma ótima opção. Aqui nós temos essa lindona. É uma Echeveria Barombold. Olha o tamanho, pessoal. Essa daqui tá num pote 9 e ela tá maior que o pote 9. Olha que linda. Vai estar no álbum? Vai sim. Essa, pessoal, é uma linducha também. É uma Echeveria Reindrops. Ela tem carúnculas. Ela é uma planta de porte médio. E ela é maravilhosa. Ela é realmente muito maravilhosa. E no álbum a gente colocou a foto dela com a foto da matriz do lado. Vocês vão ver. É a coisa mais linda do mundo. Olha essa Dark Vader aqui, maravilhosa. Essa tá num pote 9. Que linda que ela está. Pleníssima. Essa é uma de biflora também. Essa é uma Jinx Pink. A Echeveria é Jinx Pink. Ela fica gigantesca também. Muito linda. Verde. Toda rolosa. Muito maravilhosa. E esse é um pote 11. E pra não estender tanto, eu vou mostrar mais algumas só. Um pouquinho. Essa daqui é uma Echeveria Azorro. E olha o tamanho dessa menina, pessoal. Tá num pote 11. Mas ela já passou real do pote 11. Já pra quem conseguir adquirir essa menina, já pode colocá-la numa cuia... 13. É, num pote 13, 15. Que dá super certo. Ela tá muito grande, né mãe? Tá muito bonita mesmo. Essa é uma lindona também, pessoal. Uma Echeveria Zipper. Também muito linda. De muito fácil cultivo. E pessoal, essa folhinha aqui, isso é um queimado, tá? Que aconteceu aqui. Porque tá um tempo muito chuvoso. A gente acabou colocando ela na chuva pra pegar um pouco de água, né? E esquecemos ela. E veio um sol muito forte. Acabou queimando a folhinha dela de baixo, ó. Mas ela tá muito bem, ó. Tá muito maravilhosa. E também vai estar no álbum de vendas pra vocês. E por último, pessoal, vou mostrar essa lindona. Que muitas pessoas perguntaram pra gente, né mãe? No outro álbum se ainda tinha. Sim, tinha acabado, né? É Echeveria Glauca. Pessoal, essas manchinhas aqui... Queimadinho de sol também. São queimadinho de sol, tá? Não é... Fungo. Fungo, nada. É somente queimadinho de sol. Olha só. Acho que aqui vocês conseguem ver melhor, que tá dando sombra. Tá vendo? É o sol muito forte que ela estava. E acabou queimando. Mas o centro tá perfeito, ó. E ela tá numa cuia 11. Num pote 11. Eu tô com esse negócio de cuia na cabeça. Tá num pote 11. Olha que linda. Tá enorme. E essa num pote 11 só tem uma, né? Então, pessoal, eu vou terminar o vídeo mostrando essa lindezas pra vocês. Olha a nossa bancada de mudinhas. Nem todas estão disponíveis. Vão estar no álbum porque estão pequenas, né? Mas as que estão disponíveis estarão no álbum pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E... Se você veio até aqui, um grande beijo pra você. Que Deus te abençoe grandemente, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!